Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Dico do canal Life to Fit, diretamente aqui da Espanha, da região de Málaga, na cidade de Fuengirola. E hoje eu vim falar pra vocês um pouco mais sobre a situação aqui na Espanha do coronavírus, como é que está a evolução dos casos aqui e como é que o governo da Espanha está lidando com essa situação. E hoje a gente deu uma olhada na televisão, assistiu um pouco do noticiário. Eu vou passar um pouquinho pra vocês aí no vídeo, pra vocês verem alguns detalhes sobre a situação atual aqui da Espanha. E na verdade o estado é de calamidade pública na parte da saúde, os hospitais já praticamente não têm condições de atender a todos. sendo que o governo agora solicitou o auxílio de mais profissionais, mais médicos. Hoje somando médicos e enfermeiros, o país conta com mais ou menos 450 mil pessoas, mil profissionais no caso. E agora parece que o governo está tentando trazer mais 50 mil pessoas entre médicos e enfermeiros. Sendo que muitos médicos que são residentes do curso de medicina, que não se formaram ainda. Muitos médicos que estão desempregados. Outros médicos que estão aposentados. E muitos enfermeiros também, nessa situação, estão sendo chamados pelo governo pra trabalhar no combate ao coronavírus. Qual é a situação atual aqui da Espanha? Visualizando então os dados aqui no dia 20 de março, aqui na Espanha. São mais de 20 mil pessoas contagiadas pelo vírus. Um detalhe interessante não é o número de mortos. O detalhe interessante é que nos últimos três dias dobrou o número de mortos. E a cada cinco dias praticamente está dobrando o número de infectados. O número de mortos está crescendo mais rápido do que o número de infectados. E como é que a gente está vivendo aqui, né? Na verdade, nós moramos aqui, eu, a Natasha, minha esposa e minha filha. Nossa filha de dois anos. E a gente já está agora no sexto dia de confinamento total. Ou seja, hoje é sexta-feira. Desde domingo o governo decretou estado de emergência. Então todas as pessoas são obrigadas a ficarem em casa. E só podem sair para ir no supermercado, ou na farmácia, ou no hospital. Portanto, são seis dias que a maioria das pessoas está confinada. Porém, os casos estão aumentando. E a previsão do governo é que nos próximos dias se atinja o pico máximo de contágio e de mortes. Porém, mesmo assim, existe uma previsão entre os especialistas que se chegue ao número de contágio máximo de em torno de 80 mil pessoas. Sendo que hoje nós estamos com 20 mil pessoas contagiadas. E a previsão é que se chegue a 80 mil pessoas, se quadriplique o número de pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não tiveram acesso ao teste. E por isso muitas pessoas têm o vírus e não sabem. Inclusive porque parece que o vírus, o tempo de incubação do vírus hoje é em torno de seis dias, em média. Portanto, enquanto ele não está incubado no seu corpo, ele muitas vezes não consegue ser detectado. Então o que acontece? No Brasil, por exemplo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da situação no Brasil. Porque aqui a gente basicamente está vivendo uma situação que o Brasil vai viver daqui a algumas semanas. E eu tenho conversado com alguns amigos meus lá do Brasil, lá do Rio Grande do Sul. E eu vejo que a maioria não está preocupada com essa questão como deveria estar preocupada. Por quê? Porque no Brasil ainda está quente, né? Aqui a gente está vivendo uma situação, por exemplo, na Espanha, aqui onde a gente mora, aqui em Málaga. Hoje na faixa de 16, 18 graus. E no Brasil hoje está 25, vamos dizer assim, uma média, né? O que acontece? Outra informação que eu aprendi ontem, no jornal, aqui na televisão, é que a cada grau de temperatura diminuído, a proliferação do vírus aumenta 4%. Isso significa que se, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou no Brasil inteiro, se baixar 10 graus, existe a probabilidade da propagação do vírus aumentar em até 40%. E isso é muita, muita coisa. Sendo que, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas não estão preocupadas em ficarem isoladas. Muitas delas ainda querem fazer atividades ao ar livre, querem correr no parque, querem andar de bicicleta, querem ir com um amigo caminhar ou tomar uma cerveja no bar, achando que não vai ter problema, porque parece ainda que a situação está um pouco distante da maioria. E esse é um dos maiores problemas, porque se a pessoa pensa assim, ela acaba muitas vezes contraindo o vírus, não percebe, e vai espalhando os vírus para outras pessoas. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado com essas informações. Aqui na Espanha, realmente, a gente está vivendo um momento bem complicado. A tendência é que a gente fique confinado cada vez mais. O governo está querendo agora restringir ainda mais o isolamento, reforçar ainda mais o isolamento das pessoas. E me parece que esse confinamento total vai se prolongar até o final de abril, no mínimo. Ou seja, hoje, o governo decretou que as pessoas ficassem em casa, pediu para as pessoas ficarem em casa até o final de março. Mas, pelo que os especialistas estão divulgando na televisão, a tendência é que vai se ampliar esse prazo até o final de abril. E isso provavelmente vai acontecer em todos os países que estão tendo casos, então, do coronavírus. Portanto, é uma situação difícil, realmente, preocupante, porque a gente está vivendo aqui todo dia dentro de casa, no apartamento. E é difícil essa questão de você não poder sair para fazer exercício, para caminhar, pegar um sol. E quem tem nenê pequeno, né, que nem nós, temos uma filha de dois anos, realmente é bem complicado, é bem difícil. Porque a criança, geralmente, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer fazer bagunça, ela não consegue ficar parada. Então, é difícil, muitas vezes, você dar atenção ideal para a criança e ela acaba se estressando e acaba estressando os pais também. Então, imagina se esse período, e esse período vai se prolongar até o final de abril. A gente vai precisar de muita paciência, muita fé. Mas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar isso. Portanto, o pessoal que está aí no Brasil, procurem se informar bastante e levar cada vez mais a sério essa questão do isolamento. Não é porque não chegou na sua cidade, que você pode fazer tudo o que você quiser, passear a hora que quiser. Porque a tendência é piorar bastante e começar a aumentar muito a curva aí no Brasil da disseminação do vírus. Ok, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado aí, passado informações importantes para vocês. Continuem assistindo os nossos vídeos aqui, se inscrevam no nosso canal. Curtam os vídeos, por favor, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal, nossos vídeos e tal. Então tá, é isso aí. Até o próximo vídeo aqui no canal, ok? Abraço!